Eu acho que eu peguei o amarelo. Eu acho que eu peguei o azul. Vocês só trocaram. No vídeo de hoje eu tô aqui com a Luluca. Oi! E a gente vai fazer um vídeo super legal experimentando algumas balas Fini na piscina, né, Nungu? Ai, meu Deus, gente, eu tô nervosa porque a Sofia me falou que tem umas assim meio azedas, né? Gente, eu acho que até a pimentada tem. E lembrando também que a gente vai fazer vídeo lá pro canal da Lu, então depois corre lá pra poder assistir que também eu tenho certeza que eu vou ficar muito legal. Então, Lu, preparada? Nossa, se preparar! Deixei muito like aí no vídeo e vamos lá. Gente, a Lu tá bem maior do que eu, tô tipo na minha pontinha, eu vou ficar assim, olha aqui. Não, não, mas agora eu tô normal. Ai, mas mesmo assim, né? Fini. Mas vamos lá, alguns a gente vai experimentar de olho fechado, a gente vai tentar, tipo, escolher de olho fechado. Vamos ver como é que vai ser, mas o primeiro, Lu, escolhe aí algum que você quer experimentar primeiro. O primeiro? Eu tô na dúvida. Ai, eu achei esse coração muito meiguinho, gente. Esse coração, ele tem cara de não ser muito azedo e tal. Eu acho que ele tem gosto de beijinho. Ele, tipo assim, olhando, você acha que ele tem gosto de beijo. Eu também acho, também acho. Não parece? Vamos ver. Vamos ver. Ai! Ai! Nossa, gente! Gostoso. É muito bom. É meio duro. Ele é meio durinho. E, gente, essas balas, elas vieram do Brasil. Então, tipo assim, teve uma boa viagem até chegar aqui. Foi mesmo. Então, elas também vieram tudo no mesmo saquinho. E tem alguns aqui que não é pra ser meio azedo, que é meio azedo porque tava tudo no mesmo saquinho. Mas, assim, gostei muito dessa. Pra mim tá super aprovado. É, pra mim também, gente. Super aprovado. Ai, eu já ia comer o resto, mas eu acho melhor eu esperar e depois eu como, né? É, eu vou deixar ali também. Vai que chegue antes de acabar o vídeo. Ah, não. Tipo assim, vai. É uma nota boa, eu sei. Nota 10. Nota... Nota 10 também. Nota 10. Não sei, eu fiquei meio duvida. E do 9, baby, 10, mais 10, 10. 10. Pra mim é 10. Lu, eu acho que o próximo pode ser esse daqui. Porque eu tô na dúvida se ele vai ser igual àquele tubinho normal ou se ele vai ser diferente. Ele tem uma cara de ser meio azedo, assim, será? Ah, vamos ver. Vamos ver, vai lá. Nossa! Nossa! Gente, muito bom! Nossa, muito gostoso! Uhum. Amei. Gente, a gente também não vai comer tudo porque, assim, alguns aqui, eu tenho certeza que a Valentina, minha irmã, ela vai amar esse daqui porque ela adora os tubinhos. Então, depois a gente pode até compartilhar com o pessoal da família, né, Lu? É mesmo, gente. E também porque faz mal se a gente comer tudo isso, né, gente? Então a gente vai compartilhar. É muito doce e não é saudável. É mesmo. É verdade. Ai, esse yakisoba aqui tá me chamando a atenção, gente! Olhem aqui, ó, o yakisoba. Ele tem uma cor um pouco duvidosa e parece muito aquele yakisoba, que é aquele macarrão... É aquele macarrão... Chinês. É, não sei se é chinês ou japonês. Acho que é chinês, né? Não sei. Eu não sei. Amei o quê? Enfim, gente. O que vocês acham, gente? Comenta aqui embaixo. Vamos ver. Tô com medo do gosto dele. Será que vai ser tipo um gosto salgado? Ai, eu não sei. Será? Será? É porque parece, né? Vamos ver. Nossa! É de Coca-Cola? É de Coca. Não gostei, não. Também não. Gente, ele tem muito gosto de Coca, parece que tem gás. É mesmo? Nossa! Não, não gostei muito, não, gente. Que estranho. Acho que esse recebeu um... Um quatro. Nossa, eu dou três. Eu dou três pra esse. Agora, Lu, vamos fechar os olhos. Ai, meu Deus! E vamos fazer o próximo desafio. Agora, gente, gente, de olhos vendados, a gente vai tentar fazer uma telepatia, né, Lu? Ai, meu Deus! Será que eu vou conseguir fazer o meu... Transmi... 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 Minha transmissão de pensamento pra você aqui, ó! Eu acho. Vem cá. Vamos fazer assim, ó. Aqui, ó. Três... Tá, deixa eu pensar em mim. Eu acho que você vai escolher. Tá. Ai. Tá, eu acho que eu sei... Ó, ó, vou passar meu pensamento aqui. Isso, passa certinho. Tá, deixa eu pensar aqui, ó. Ó, ó, que eu vou pegar. Ai, meu Deus! Vixe, parece que eu tô em dúvida de dois diferentes. Ó, ó, vou pegar aqui. Peguei. Pegou? Tô passando pra você. Tô sentindo, tô sentindo. Tô apertando tua mão aqui, ó. Tá, peraí, deixa eu ver aqui. Eu acho que foi... Será que a gente vai ter uma boa transmissão? Acho que foi esse aqui. Acho que foi esse aqui. Tá, então vamos comer? Um, dois, três e... Tá, e aí a gente vai descrever o que a gente tá sentindo de gosto, tá? Ah, tá bom. Vai. Um, dois, três e... Oi. Nossa. Hum. Hum. Eu achei ele meio... Achei ele um pouquinho, tipo, mais firme, sabe? É. E tem um gosto meio de... Parece morango. Ah, é, parece morango. Será que a gente pegou mesmo? Vamos ver? Vamos. Ai, meu Deus. Como... Nossa, tô... Foi! Uhul! Peguei! Uhul! Nossa! Conseguimos! Conseguimos! Nossa, a gente teve um ótimo... Telepatia. Telepatia. Né? E é super gostoso. Nossa, adorou. É vocês acertarem de novo. Ai, ai, ai. Eu também quero. Vamos ver, então. Deixa eu só ver aqui o que eu acho que ela vai pegar. É, eu acho que eu já sei o que ela vai pegar aqui, o que eu tô sentindo, gente. Tá, vamos lá. Vamos lá. Ai! Ai, ai, ai. Acho que essa vai ser mais difícil, não sei. Tá, vamos ver. Cadê? Vai. Deixa eu escolher primeiro, e aí você vê essa outra parte. Tá, então vai. Acho que eu vou escolher... Ai, gente, que difícil. Acho que esse daqui. Tá. Eu queria um específico que eu tinha visto, que eu acho que é o que você vai pegar. Cadê ele? Ai, cadê ele? Ué? Eu queria aquele lá do... Ai, não posso falar, né? Cadê ele? Eu não tô... Achei, eu acho que é esse. Tá bom, vamos experimentar, então. Tá, vai. Um, dois, três e... Já. Nossa. O meu tem um gosto diferente. Eu não sei do que isso aqui tem gosto. Não tem gosto de nada. Por quê? Eu acho que é porque não tem gosto de nada, meu. Vamos ver? Vamos ver. Ai, não foi o mesmo. Mas olha, a Luluca passou a mão nesse seu várias vezes. A gente achou que você fosse pegar ele. Gente, o meu parece que... Eu acho que tem gosto de abacaxi. Não gostei muito desse daqui. Não sei o que é o gosto dele, mas eu não gostei muito, não, gente. Ó, eu também acho que a gente pode guardar... Eu vou guardar esse meu aqui pra outra pessoa, já que a Lulu não gostou muito. Esse daqui eu também vou... Pode ser que a outra pessoa goste, sabe? É, né, gente? Né? Né? Então vamos lá. Olha, eu acho que a gente deveria comer um, assim, de olho aberto, que eu tô com um pouco de medo dele. Que é esse daqui. Gente, ele tem um formatinho de pimenta. Será que o gosto é de pimenta? Tomara que não seja, né? Ai, eu adoro. Lu, tenta tirar um pouquinho o azedinho. O açuquinha, né? É. Nossa. Pra gente poder realmente sentir o gosto dele, porque ele não tem o açúcar em cima. É, porque misturou com os que tem, né, gente? Que medo, gente. Sério. Tá bom, vamos lá. Se for ardido... Gente, vocês sabem que eu odeio coisa ardida. Tipo assim, não consigo gostar. Me arde, não gosto. Eu não gosto. Eu também não gosto muito, não, gente. A Valentina, minha irmã, já gosta. Mas, então, se for ardido, vou ficar decepcionada. Ai, eu também. Vamos lá. Você não gosta também ou você gosta? Não, não gosto, gente. Meu Deus. Na hora que arde, assim, minha boca já fica com desespero. Eu também. Vamos lá. Tá, vai. Três. Eu tô com medo. Um. Bebe água da oficina. Eu tô com medo. Ops. Não, eu tô com medo. Não, eu tô com medo. É muito ardido. Ai, engolir, gente. Não. Ai, eu tô com medo. É muito ardido. Filma, Sofia. Ai, minha língua. Gente, a minha língua tá, tipo, migando. Querem água? Tia Série, pega. Eu quero água. Eu também quero água. É, gente. Deu ruim aqui, hein. A minha mãe experimentou, gente. É muito ardido, não é? É muito ardido. Muito ardido, muito. Nossa. Eu tô ardendo até agora. Eu também. Gente. E aí, tudo bem? Meu Deus. Tá melhorando, galera. Tá sumindo um pouco o gosto do ardido. Hum. A gente pegou duas pessoas que não gostam de ardido pra comer o ardido. É mesmo. Nossa, minha língua tá queimando até agora, gente. Tá formigando a minha. Vamos ter docinho agora, Lu. Porque assim... Bom, que pelo menos a gente acha que é docinho, né, gente? É verdade. Que eu, pelo menos, nunca comi nenhum desses daqui. Esse daqui parece ser docinho. Vamos ver. Que parece ser o tubo rosa normal. Mas ele é meio... Olha. Vamos ver. Tem ser o de tutti-frutti. Parece chiclete, né? Parece muito chiclete. Nossa, é muito bom esse. Gostei. Deixa eu ver. Vamos pro próximo. Ai, meu Deus. Vamos pro próximo. Uma minhoca dessas. Tá bom. Dessa daqui, eu acho. Azul? Tá. Então vai. Eu acho que essa aqui vai ter gosto de coca também, viu? É, eu também acho. Vamos ver então, hein? Vai ser muito azedo. Vai. Nossa, não é tão azedo quando eu achei que fosse. Nossa. Eita. Eita. É assim, Lu. Gente. Ah, não. O final é um pouco sim. Nossa, é muito. Ou pode ser que o meu tava com mais, não sei. É, eu acho que o seu tava com mais, gente. Porque o meu não... Ui! Nossa, até arrepiei. Nossa, não. O meu não... Eu acho que era a minha parte que não tava tanto. Pode ser. Meu Deus, gente. Ah! Ai, eu tô querendo esse de coca aqui, ó. Será que é bom? Ai, tomara que seja. Porque o outro eu não gostei muito, não. Hum, vamos ver. 3, 2, 1... Ai! Nossa! Azedo! Meu Deus do céu. Eu acho que eu pego o azedo. Mas o gás que tem... Nossa. Eu não sei como é que eles botam esse gosto que parece gás. Ele tem um gosto de coca-cola misturado com um gosto de azedo. Oi? Não sei. Hum, hum. Ai. 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 Então eu tô muito curiosa. É de pera. Será que vai ter gosto de pera? Isso daqui é de pera? Isso é uma pera, gente? É banan... Uai. Gente, isso não é pera, não. Mas parece uma banana. Parece uma pera, mas parece uma banana ao mesmo tempo. O que vocês acham que é, gente? Comenta aqui embaixo. E ele era pra ter açucrinha assim mesmo? Acho que não. Vamos limpar, então, um pouco aqui. Um, dois, três e... Nossa, isso é muito bom. Gente, eu achei que ia ter um gosto completamente diferente. É. Você já comeu aquela finizinha que é um ovo? Um ovinho? Tipo o chiclete? Ah, sim. Tem gosto daquele, não tem? Tem. Não sei. Eu acho que a partezinha, gente, tipo, do meio assim, ela é mais molinha. É. E ela lembra muito também o recheio desses tubinhos. É, porque, tipo, a parte de fora tem um gosto diferente da parte de dentro, né? Não sei também. Nossa, achei gostoso. Quer experimentar a maçã? Vamos ver, então. O meu é uma maçã normal e o meu é uma maçã verde. Ela só tá um pouco achatada, a minha. É, a minha também tá um pouco, né? Mas vamos ver. Não tem gosto de maçã. O meu também não. Mas é bom. O meu tem o mesmo gosto da feira. É mesmo? É o mesmo gosto? Tem o mesmo gosto. Mas é bem gostoso. Eu acho que eu dou um... 9. Porque tem melhores, mas não é ruim. Eu dou um 8. Porque tem uns outros que são bem melhores. Então, agora, o nosso próximo vai ser... Isso aqui, gente, eu tenho certeza... Que esses dois também tem gosto de coca. Com certeza. Vamos acabar com eles logo? Ou você acha que deixa mais pro final? Não, vamos acabar com o gosto de coca, porque não é muito bom. Tem um verde? Ah, então você come o verde e eu vou comer esse daqui, então. Isso, isso, isso. E a gente come a parte verde ou a parte da coca? Ah, vamos comer. Nossa, a parte de cima. Vai. Tem gosto de coca. Tem gosto de coca. Do mesmo jeito. E não é muito bom. E eu acho que vai ser o mesmo gosto. Mas dos de coca-cola, esse é o mais gostoso. Eu também achei. O que tem sabor de coca. Também achei, também achei. Que não é muito concentrado, né? É, não é muito mesmo. E essa minhoca colorida aqui, ó. Será que é boa, gente? Vamos experimentar. Eu acho que, tipo assim, vai ter um gosto de tutti-frutti. E vai ser azeda, com certeza. É, com certeza vai ser azeda. Vamos ver, então. Não é azeda. Ah, eu achei. Gente, meu paladar, ele é sensível pra azedo e ardido. Então, tipo, aqui em mim, olha. Dá aquela dorzinha, sabe, de azedo. Gente, eu não senti. Não sei por quê. Achei bom, achei bom. Gostei desse coloridinho. De todos desse aqui, é o melhor. Mas você ainda não provou esses dois? Não, dos que a gente experimentou. Dos que a gente experimentou. Será que esse tem gosto de cereja? Acho que não, né? Eu acho que não. Vamos ver. Vamos ver, vamos ver. Não tem gosto de nada, né? Eu ia falar a mesma coisa. Não tem gosto de nada. É. Não gostei muito desse. Gosto normal. Ah, não, ó. Finalzinho. Tem gosto de cereja. Tem gosto de cereja. Uhum. Nossa. A gente sentiu o gosto ao mesmo tempo. É mesmo. E ainda falou na mesma hora. Uhum. Será que é um desses dois aqui agora? Ai, eu tô... Gente, olha isso. Parece um sapo. Quer dizer, é um sapo, né? É verdade, gente. E tinha um sapo ali também. Não tinha. Antes da gente começar o vídeo, meu pai teve que tirar um sapo de dentro da piscina. Shop. Top. Shop. 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 Se você segue eu no Instagram, você já viu esses meus stories de quando entra um sapo no meu quarto? Gente, sim. Não foi um. Não foi dois. Foi três. Dias diferentes. Um tava no meu banheiro, dentro do vaso. Meu Deus do céu. No outro dia ele tava na parede do meu banheiro. E no outro dia no meu closet. Mas três sapos diferentes? Ou o mesmo? Dois eu sei que é diferente. Porque o meu pai tinha tirado do meu quarto e tipo uma semana depois foi no meu closet. No meu quarto, não. No meu banheiro. Mas só aparece Nutella. No resto da casa eu nunca peguei. Só porque eu tenho medo. Só porque eu não gosto. Ele quer ser seu amigo. É. É. A piscina aqui também. Eles me perseguem, sabe? E agora na FINE. É o Cris. É. É verdade. E agora aqui ó, na FINE, veio atrás da Sofia também. Gente, o mais engraçado é que o Cris, meu namorado que viu do primeiro dia, que foi dentro do vaso. A sorte foi essa. Porque imagina, tô fazendo xixi e o sapo... Não? Ai, gente, não. Então, tudo bem. Lu, vamos lá. Vamos dividir isso daqui. A gente pode pegar o de verdade e pôr pra você, Lu. Sim. Meu Deus, eu acho que ele tá vivo. Olha lá. Eu avisei? Eu avisei. Eu fui puxar pra dividir e voou, gente. Deixa a perninha do sapo. Depois eu pego. Deixa eu botar só no cantinho aqui pra não ter que dormir. Porque esse daí ninguém pode pegar. Eu vou pegar o bracinho, então, do sapo. Eu peguei a perninha. Tá, esse daqui eu não tenho medo, tá, gente? Só dos de verdade. É, é verdade. Vamos lá. Não sei o que dizer. Também não. Não tem muito gosto de nada. É. E ele só tá um pouquinho azedo porque tava junto com os outros, mas ele não é pra ser azedo. Ele tava com o açúcar, o açúcar, o açúcar, o açúcar, o açuquinha em cima. Gente, coitado. Coitadinho dele. Coitadinho. Coitadinho do sapinho. E esse ursinho, ele era pra ter esses negocinho aqui também? Acho que não. Eu acho que não. Eita. Eu vou tentar tirar a cabeça. Ela vai tirar a cabeça. Coitadinho do ursinho. Vai girar em boa a cabeça. Ela não tá prosseguindo, gente. Eu acho que parece fácil cada um dar uma mordida. É, não deu certo. Eu acho que ele é... Ah, eu queria tentar tirar a cabeça dele, mas não deu certo. Tá. Vamos dar uma mordida. Vou com o pescoço maior. Vai, experimenta aí. Eu tô com um pouco de medo de ser muito gosto de cereja, porque eu não gosto tanto de gosto de cereja. Eu achei bom. Ah, eu não compraria mais nem. É, tem um gostinho meio de morango com cereja. Eu achei assim, não sei. E ele tá meio azedo por causa do negócio, né? Então, sei lá. Nossa, ele tem gosto de alguma bala que eu já comi antes, mas eu não tô sabendo qual é. Hum, parece que tem gosto de melancia. Uma falou que tem gosto de cereja, uma gostou de morango. Ai, gente. Tipo assim, gente, não é ruim. Mas se for pra escolher entre esse e algum outro, talvez eu escolheria o outro. É. Mas não é ruim, mas não é bom também, gente. É. Eu acho que a gente podia fazer mais uma rodada de olho fechado, que eu achei muito legal, gente. Vamos lá. Vamos lá, então. A gente agora vai ter que pegar desses aqui do meio, que são os azedos. E a gente vai ter que tentar descobrir o sabor de olho fechado. Então vai lá, eu pego o seu primeiro. Tá, deixa eu ver. Ai, tá aqui o prato? Tá, eu vou pegar esse daqui, ó. Ai. Peguei aqui, acho que eu sei qual que eu peguei, hein. Não sei, vamos ver. Vou esperar a Sofia pegar o dela agora. Eu peguei. Vai lá. Tá, então vai. Um, dois, três e... Não, mas não é azedo. Eu acho que o meu é de morango. Não é muito azedo. O meu é de melancia, eu acho. E é muito azedo. Ai, é um pouco azedo, sim. A gente acertou a mãe. Nossa. Aham. Eu peguei esse aqui, ó. Eu peguei esse, eu acho. É. Acertei? Aham. Mais uma rodada, vamos. É isso. Bora. Tá, vai. Ai, acho que vocês podiam girar um prato agora. Viu o prato? Pra gente tentar, então. Ai, ai, ai. Já tira esses. Acho que pode pôr aqueles lá. Ai, deu uma arrepiada. Pronto. Pode pegar? Pode. Tá. Ai, ai, ai. Pegou? Peguei. Eu também. Vai, meus três e... Ah, achei bom. Esse meu também é bom. Eu acho que o meu... Ai, eu abri o olho já. Nossa, quando eu abro o olho, bate o sol, daí fica assim, ó. Fica muito claro. É. Eu acho que o meu é o azul. Eu acho que o meu é esse também. O meu era a minhoca verde? Não. O seu era uma minhoca mais clarinha. É. E o da Sofia era verde. Nossa, gente. Eu roubei. Ah, e é essa daqui que eu peguei? É. Eu achava que o meu tinha sido azul. Eu achei que o meu tinha sido azul. Nenhuma pegou o azul. Então a gente errou. Ah, então só sobrou o azul. Vamos ver, então. Vamos. Vamos. Vamos experimentar esse. Entendi. Elas botaram aqui? É mesmo? Agora eu não percebi, gente. É, porque aí a gente pensa, e às vezes elas pegam esses aí já. Então vamos fechar o olho de novo, né? Daí a gente só tem que tirar esse daqui, né? É. Aqui, olha. Junta todos esses agora. E a gente tira esses. E esse verde, né? O verde já foi também? Já. E vão ser os últimos agora. Ai, 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 ai. Dá uma girada aí. E olha, Lu, esses aqui tem cor diferente dentro, tá? Azul, rosa e amarelo. Verdade. Então vamos lá. Tá, então vamos. Tem que dar uma girada no prato. Nossa. Eita. Bagulho. Vai, vou pegar. Esse. Ai, nossa, gente. Como que eu vou saber qual que é a cor? Nossa. Também não vou saber qual que é a cor. Vai. Nossa. Nossa, é ruim. É ruim. Parece que tem gosto de coca também. É. E aí, é? Nossa, é mesmo. Eu acho que eu peguei o amarelo. Acho que eu peguei o azul. Não gostei, não. Vocês só trocaram. Nossa, gente, ruim. Não, mas ele é muito ruim. Muito ruim. É. Nossa, não gostei muito não, gente. Não é meu. Esse aí, pra mim, que é o pior. Ai. Esse aqui, eu não sei o que aconteceu com esse daqui, não. Ai. E esse aqui? Vamos só ver o que. Eu acho que esse é bom. Não gostei, não. Parece que tem gosto de laranja. Não parece? Tem gosto de... Fanta laranja. É alguma coisa de laranja. É. Aqueles outros que a gente experimentou de fruta são bem melhores. É mesmo, gente. Mas, então, gente. Foi esse o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixem o gostei. Se inscreve no canal aqui embaixo. Beijão. E até o próximo vídeo. Tchau. Tchau. Legenda Adriana Zanotto